Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês grandemente, mais e mais, amém? A palavra do Senhor, meus irmãos, em João 10, 10, vem nos dizendo assim, O ladrão não vem se não a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância, amém? O inimigo, meus amados, Satanás, ele vem tentar roubar os nossos planos, frustrar, meus amados, o nosso sonho, mas Jesus veio para nos dar vida e vida é abundância, né? Vamos ficar firmes com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos vai abençoar, ele vai nos guardar da cilada do mal, amém? O inimigo, meus irmãos, ele está na terra de nós igual um leão, procurando quem possa tragar, mas Jesus é maior, Jesus é fiel e Jesus que nos guarda de todo mal, amém? Fica com essa palavra no fundo do seu coração nessa tarde e não se esqueça, sorria sempre porque Jesus te ama, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da tua alma, aceita, porque aquilo que há de vir virá e não tardará, né, meus irmãos? O caminho é estreito, mas é o caminho certo que nós devemos seguir, amém? Fica com essa palavra no teu coração, amém? Fica com essa palavra no teu coração, amém?